Música A sessão especial em homenagem a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, foi proposta pelo deputado estadual Lívio Luciano. A ministra goiana nasceu em Anicuns, mas viveu boa parte da vida em Trindade, onde foi professora e promotora de justiça. Vários conterrâneos vieram prestigiá-la. A ministra Laurita Vaz é um orgulho para os goianos e para a mulher goiana, já que se destacou nacionalmente por mérito e por talento pessoal. Ela ingressou numa carreira difícil, por concurso público, galgou todos os níveis dessa carreira e chegou ao mais alto grau da carreira a qual escolheu como ministra presidente de um tribunal superior. Então isso demonstra a sua personalidade, demonstra o seu carisma, a sua força e a sua qualificação. A ministra é um orgulho para nós de Trindade, principalmente para as mulheres trindadenses. Eu acho que essa homenagem é muito justa para ela. Fez por merecer. Ela é uma das mulheres mais poderosas do Brasil nesse momento. A presença da Laurita, goiana, no Superior Tribunal de Justiça, só orgulha o nosso estado. Ela é a primeira mulher a presidir um poder e o melhor de tudo, que é a goiana, é nossa aqui da terra. Então é um momento de grande alegria e emoção para nós aqui do estado de Goiás. Além de deputados e autoridades jurídicas, os senadores Wilder Moraes e Ronaldo Caiado participaram da solenidade. Fez juiz ao cargo que ela ocupa hoje. Ela é uma pessoa que tem uma trajetória, tem uma cultura ímpar na área jurídica. É uma mulher que dignifica não só a representação de Goiás, mas todo o judiciário brasileiro. No momento de tantas crises, aí uma personalidade realce e que cada vez mais abrilhanta o nosso estado. Nós, goianos, temos uma ministra frente ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, e uma ministra goiana que nasceu em Anicuns. Mas para mim, que sou representante de Trindade, fico muito feliz, porque ela nasceu em Anicuns, mas ela viveu a infância dela, os seus familiares moram em Trindade. Ela reside em Trindade, então ela tem um carinho especial com Trindade, está sempre em Trindade. Então, para mim, é muito gratificante ter uma pessoa hoje que presta serviço à nossa nação, ter vindo da nossa cidade de Trindade. No discurso, o deputado Lívio Luciano enalteceu a trajetória de trabalho da ministra e o relevante serviço que ela presta à sociedade, com dinamismo e profissionalismo. A ministra Laurita Vaz tem se destacado, tem atuado de forma emblemática, tem se mostrado intolerante com a impunidade, com a ilegalidade, tem se empenhado por uma prestação jurisdicional célere e eficiente, tem demonstrado respeito ao pacto federativo e à efetivação dos direitos fundamentais. Enfim, a ilustre ministra tem se mostrado um ícone da moral, da ética e do profissionalismo. Laurita Vaz recebeu a mais alta honraria da casa, a medalha Pedro Ludovico Teixeira. Ela é a primeira mulher a presidir o Superior Tribunal de Justiça. Receber a homenagem é sempre muito bom, mas quando essa homenagem advém do Estado, do Estado onde nasci, onde cresci, estudei, iniciei a minha vida, como você disse, no magistério e depois no Ministério Público Estadual, então a alegria ainda é maior. Então estou com imensa satisfação de estar neste Estado, nessa Casa do Povo, recebendo essa homenagem. Mesmo com queda de energia devido a uma forte chuva, o coral dos servidores da ALEGO ajudou a brilhantar o evento. Cantu a minha cidade, minha terra. TV Assembleia. Informação com credibilidade. TV Assembleia. Informação com credibilidade.